Música Estamos chegando com mais um episódio de podcast vs. O Panorama aí, perdendo posto dia após dia, não é? Na mesa sem Norma Novaes, estamos com Raoni Nicolai. Cada vez mais feliz aqui, olha só o Ares, bons. Heitor Okimura, sem cigarro também, vou ficar falando. Marcos Nascimento, sem migalha. E este que vos fala, Dier Marinho, está tranquilo, está favorável, não é mesmo, Marcos? Gosto assim. Hoje vamos falar daquele momento que, num ato de desespero, você abre o freezer, rasga um papelão e, magicamente, acaba com a sua fominha. Da hora. Olha só. Congelado. Comendo feijão, sorvete de feijão. Congelados. Lembrando que o BSC tem episódio novo toda quinta no SoundCloud, no iTunes ou no bobosemcord.com e vai bem com qualquer comida, né, Turminha? Vai bem, vai bem congelado ou não congelado. Vai piti skin, uma cervejinha show. Fera. Se você prefere o Facebook, não tem problema. Curta a nossa fanpage, é só digitar bobosemcord na barra de busca. E você também pode seguir a galera pelo Twitter, arroba BSC Humor. Maravilha, garoto. Ora sim, por favor, né, gente? Vamos mandar as mensagens nas nossas redes sociais aí? Vamos. A vontade, manda um negocinho pra gente. Vamos se comunicar, né, ô caramba. E vai entrar no grupo lá do BSC Ouvintes, os ouvintes mais sensacionais de todo mundo. Marcos. Sim, senhor. Tem algum ouvinte pêssego? Claro que tem. Pêssego aqui. Do quadro que você roubou. Colheu de mim? Da segunda vez? Segunda semana em seguida? Pêssego. Eu não roubei. Me deram, tá? Olha, o juiz ainda não decidiu. Você cavalo dado, não se olha os dentes. Tá pendendo pra roubar. Não se olha os dentes. Vai pro Supremo. Mas eu vou falar do Yuri Gil, se você quer participar comigo, você pode conversar comigo aqui, ó. Yuri? Yuri Gil é um rapaz com cabelos sedosos, não é? Você pode entrar no BSC Ouvintes, você vai vê-lo. Ele tem um alargador na orelha esquerda. Ainda não foi definido se é um alargador ou se é um falso alargador. É, então... Pode ser pressãozinha, cara. Tá meio... Só mostra que é mais larguinho na orelha, mas não dá pra ver direito se o furo mesmo é do alargador. Aqueles caras que ficam, sei lá, um milímetro, né, de furo, de buraco, de dois milímetros. É um brinco e ele coloca um ornamento em cima que parece um alargador, tá ligado? É, eu tô falando um conhecimento de causa, eu usava um falso alargador. Por isso que eu não sei... Lógico, pô, você não lembra? Peixe com pera! Ai, verdade. Ó, temos dois pontos aí. Se eu usava um falso alargador, devia apanhar. Sim. Eu lembrei que você não usa mais e não tá com a orelha arrombada. Então, dos malhos, menos ruim, né? Exatamente. Eu queria deixar isso bem claro. Eu tô com a orelha fodida. Não é possível uma penetração em sua orelha. Isso já é uma ótima vantagem. Exato. Ou não. Não sabemos se ele tem... Ou não. Não sabemos se ele tem a orelha ou não... Sei lá. Eu ia falar uma palavra que eu não vou dizer. Dilatada. 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 Ele tem um Game Boy à frente. É um Game Boy. Que geração aí? Cara, tá quadrado isso aí. É o Color. É o Color. O Color era de rico. É o Color. Não, calma lá. Pra eu jogar Pokémon Gold, eu falo do Color. É o famoso Playboy. Tô louco. Playboy, né? É um rapaz... Ele é sintonizado, mas nem tanto, porque essa coisa do... Sabe esse óculos preto do Turn Down For What? Que isso gira e fica na tua cara? Mas é meio... É summer isso aí, né? Passou o tempo agora, né? Não tem mais tanto. Mas assim, é uma pele ótima. Claramente, deve ter algum parentesco com o Kimura. Parabéns. Parabéns. Então, o Yuri Gil é o nosso ouvinte pesseguinho da semana. Show. Sucesso. Forte abraço, Yuri. Pêssego da minha vida. A gente quer lembrar também o pessoal do Patreon. Por favor, seja o nosso... A gente clama pra vocês serem os nossos patrões. Por favor, sejam. Faça como o Túlio Couto e o Miguel Conejo, o Michael Rabbit. Isso. Todos... Assim, aquele negócio. De um dia pro outro, fala assim, não vamos gravar mais. Aí eu quero ver, querido. Aí eu quero ver. Não é ameaçando, não. Cara, porque nós somos um dos poucos podcasts que não fez isso nenhuma vez, né? Exatamente. E a gente fala, a gente vai continuar. A gente sempre esteve ali, toda semana. A gente fala que vai sangrando, mas a gente continua. Só que como é lembrado a cada semana agora, a gente é loucão. A gente é maluco, velho. Então pode chegar a semana que a gente decide cancelar tudo porque não tá entrando grana o suficiente. Exato. Eu preciso de uma folga. É, porque teu pai tá lá assinando a Veja aqui. Você não tá pagando seis reais. Exato. Aí fica difícil, realmente. Exato. Então assim, vai lá dar aquela chineladinha gostosa no Patreon, né? Porque no final de contas você vai ter... Gente, um dólar, dois dólares, três dólares, cinco dólares. 20 dólares, 20 dólares. É coisa tranquila. Tranquila. É coisa tranquila. Tranquilo cegada. Você só precisava de um ouvinte rico na vida, né? Porra, não tem um. Gente, é possível que eu tenha um ouvinte classe A, gente. É possível. E seguinte, chega de dismo, né? Pô, você já cresceu... Pô, o pessoal do interior aí, você já pagou dismo que é uns 15 anos na tua vida? Chega. A igreja já tá lá, cheia de ouro. Vai continuar lá. Só, mantém o BSC. É Pedro pro BSC. Eu ouvi o amém? É o amém? É o amém? 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 É isso. A gente tem e-mail ainda? Temos e-mail lá o... Olha, vamos falar o seguinte. Quando mandam... Contato arroba bobo sem cor de ponto. Vamos dar aquela mandada, né, gente? Estou de brincadeira. Melhor ainda do que e-mail. Temos e-mail no iTunes. Ah, isso é gostoso demais. Isso é o amor verdadeiro, né? Estamos bem, em 2006. Está ali todo mês. Estamos tendo e-mail. 2006, isso aí. Meu sonho é ter um e-mail só meu. Tipo assim, eu vou avaliar o Raoni. No Goals sem cor. Mas aí vai baixar a nossa média. É, é. Vai botar uma estrela. Mas pelo menos eu vou ter estrelas, né? Você tem alguma estrela? Se fosse o... Se fosse o Heitor, já teria uns nove reviews já. É verdade. Vários dele que se... Porque ele tem muito parênteses, só isso, né? Eu vou ler esse review. Chama... São cinco estrelas? Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, já começa o parabéns. É, se não fosse cinco, também a gente não lia. Eu queria dizer isso, tá? BSC, entre parênteses. Podcast do Japa. Ah, você está brincando? Sério? Você tem parênteses pra caramba, né, Heitor? É por isso, né? Que não para de enxergar essas coisas. Mas aí... Mas aí ele não quer mais saber do Japa. Como é que ele vai aqui, ó? Ó, os caras... Esquece você, Heitor. Esquece. Já não está mais falando. Os caras do Charlie Brown invadiram. Os caras são bons desde do ICQ ao WhatsApp, do Céu ao Inferno, em São Paulo ou no Rio e até em Osasco. Parabéns, pessoal. Muito bom. Isso é ouvinte que manja do Paranauê, velho. Exatamente. Isso aqui é ouvinte que procurou se informar antes de dar a sua opinião. E dá valor também às pequenas coisas, como títulos, como capa, como descrição. Como Osasco. Uma breve introdução. Isso. Muito bom, viu? Muito bom. Tem nome dele? Bruno FCO. Bruno FCO, sei lá, deve ser o nome da banda de rap dele. É tio, né, Heitor? Provavelmente. É Okimura, termina com O. É Okimura. Pastel. O Casawa. Bom, pessoal, já fica aqui de novo aquele recadinho, né? O reviewzinho da iTunes. Vamos continuar umzinho pingando por mês ali? Pode deixar a gente feliz? Quando pinga é gostoso. Vamos fazer isso. E quando alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Exatamente. Até a crise destruir o país. Exatamente. Somos nós. Deixa o review. Se você quiser também mandar o seu e-mail, por favor, comercial ou não. Se você quiser mandar uma... Comercial.com.br Se você quiser mandar, né, um e-mail, sei lá, uma cota de patrocínio pra gente, alguma coisa, manda lá. Contato.com.br Por favor, manda o seu e-mail. Pode mandar no Facebook, se mandar mensagem, não é ler também? A gente lê também. Com certeza. E manda as coisas aí pra nós. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Vamos continuar o programa, né? Iiii! Boa, vamos para as notícias da semana, então? Vamos para as notícias da semana, gente. Vamos lá. Temos notícias? Tem, notícias show. Ah, temos notícias show. Tem notícias show. Vivemos na terra da modinha? Quem lembra dos hits gastronômicos do passado? Ah, que nome já vem na cabeça, né? Olha só. Hits gastronômicos. É. Então, por isso que eu sinto falta na época que as pessoas passavam fome, né? Não existia esse problema, né? Hits gastronômicos. Já teve tempo em que em cada esquina tinha uma laranja em tamanho gigante, vendendo suco natural pelas ruas da cidade. Cara, era uma delícia. Oh, saudade desse tipo. Era barato a laranja. Uma rede espalhou a novidade na década de 90 para matar a sede nesse calor infernal que faz por aqui. De repente, a clientela se encheu, a onda passou e as laranjonas viraram sucata. Que texto bem escrito. Puta merda, velho. Que invenção? A clientela se encheu do quê, querido? Aquelas máquinas quebraram. Suco de laranja é show a qualquer momento. Eu acho que o pessoal não se encheu. O problema é que começaram a fazer um suco de laranja com laranja estragada. Daí zica, né, bicho? Várias coisas. Várias coisas. O empresário faz a bosta e a culpa é de quem? A culpa é do consumidor. Várias coisas. Começaram a usar a laranjinha passada, claramente passada. Porque já estava lá mesmo, né? Os olhos não veem. O que já mostra um desleixo absurdo, velho. Você tem que se esforçar para a laranja estragar, velho. Você não tem que usar ela para ela ficar estragada mesmo. É de duas semanas para frente. Pô, você não gastar uma laranja em duas semanas? Tem que pegar na hora da xeia para esperar passar dez dias. Tem que deixar ela encostada num foco de mofo. Porra. Tem que pegar um pão embolorado e fazer um sanduíche na laranja para poder pegar. Porque a laranja dificulta o trabalho do mofo, realmente. Segundo, começaram a servir um suquinho aguado. Ô, gente, era baratinho a laranja. Não precisa batizar com água, velho. Não, e o açúcar. Botavam açúcar também? Botavam açúcar. Aí, cara, pra dar mais sede, precisa pegar outro. Mano, suco aguado, cheio de açúcar. É mais laranja, bicho. É desnecessário. É desnecessário. E as máquinas não eram úteis. Elas não tinham. Só bastava uma faca, né? Esse é o ponto. Alguém uma hora descobre e fala, Nossa, essa máquina não funciona mais. Cadê a faca? Faz sentido. Aí, então, São tantas modinhas que viraram mania pela cidade que é recomendado para os mais animados puxarem o freio. Porque entrar tarde em setor que já tem concorrência demais pode dar preju. Outro clássico. Olha, eu quero fazer uma paleteria. Esse texto tá me incomodando. Um grau. Que você não... Tem uma criança de 12 anos que escreveu esse texto. Pra empreendedores de 12 anos. Que coisa insuportável. Pra vender suco de limão na porta de casa, né? Cara, eu acho que a minha casa, atualmente, ela é circundada por uns cinco estabelecimentos que eram paleterias. Eram ou não é, Mano? Eram. Já mudou, já. Eram. Agora elas fazem o quê? Não tem mais como não ter maquiais. Miu. Umas só passaram o ponto, outros tentaram fazer a paleteria de novo, outros só deixaram pra andar. Eu acho que tem um grande empreendimento, sei lá, no Expo Center, alguma dessas feiras que a gente desconhece. Porque é impossível que tanta gente tenha a mesma ideia estúpida na mesma semana, cara. E não espera duas semanas. Não, deve ter uma convenção, certeza. Eu sou classe média alta. Tenho dinheiro em guardar. Quero fazer minha franquia. Aí vem aquela ideia. Eu vi uma paleteria, gostei do sorvetinho, vou abrir a minha. É aquela ideia genial, tipo, se já tem alguém fazendo, já uma rede gigantesca fazendo, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha pequenininha. Cara. Porque é óbvio que vai virar. Tem uma aqui em cima que eu tô esperando os dias pra palívia. Ainda mais um produto que claramente não tem sazonalidade, que é um sorvetinho. No final, é um sorvetinho caro. Quem é ligeiro eram o pessoal de posto, dono de posto. Esses caras são muito ligeiros. Porque boa parte da galera tentou fazer um negocinho organizado, tipo, alugar um lugar, ou se não, comprar um lugar, deixar ele bonitinho, pegar um estabelecimento mesmo, e aí abrir a paleteria. Ô, querido, no meio desse pagode, de uma coisa modinha, você tem que entrar no pagode também. É a turminha da frente da conveniência. O cara do posto, ele vai lá, ele monta uma estrutura. Mano, em um dia ele monta uma estrutura, coloca um tapetinho verde pra falar que é grama no chão. Já era. E já era. O chapéu mexicano já era. Acho que os caras nem colocam mais no letreiro, ele só coloca comidinha da moda. E aí, do lado do posto do cartão tinha paleteria. Já não tem mais, só que ele coloca o próximo. Ele vai trocando, ele bota uma bandeira do Japão e temaki. Ele tira, acabou. Bota a máscara de lute ali, e temaki também. Bota uma paleteria. Ô, mas isso é uma puta ideia. Eu vou chamar uma solução de modinha. Vai ter as cinco últimas modas gastronômicas rolando. Vai bem, hein? É show, cara. Batatinha frita, comidinha zoada, e a soba molha bem isso. Mas sabe o que é ruim? É que numa dessas, você põe lá o carrinho de churrasquinho grego e ele vai te deixar milionário e você não vai precisar mais do sorvete da paleta mexicana, né? Mas é que o churrasquinho grego também, ele tem a coisa do entorno também. O churrasquinho grego, ele pede aquela coisa mais pé no chão, aquela coisa mais centro. Tem que ter. Aquele negócio de estabelecimento pequeno. Mais do que uma modinha. A poluição dá o sabor. Dá o sabor. A calçada não pode ser muito linda. Não, só você escarrando na calçada e cuspir no chiclete. Mais do que uma modinha é uma ocorrência social. Exato. O churrasquinho grego. Exato. Ele é praticamente um movimento vanguardista. A paleteria, ela é o tipo de comidinha clássica que vem pra suprir uma necessidade que não existe. O churrasquinho grego não. Uma necessidade claramente criada, empurrada pro consumidor. O churrasquinho grego não. É aquele cara que tá no intervalo de oito horas entre uma refeição e outra e ele precisa comer alguma coisa no momento do desmaio. Esse cara vai pra um estabelecimento do churrasquinho grego. Exatamente. O que que passa muito geralmente é em centro de cidade. O que que tem em centro de cidade? Gente procurando emprego. O que que gente procurando emprego está? Lascada financeiramente. E a visão de negócio também. Quanto custa o churrasquinho grego? Um real. Com dois suquinhos. Então você mata a sede do consumidor, dá mais sede pro consumidor. Mata. É uma coisa linda se parar pra pensar. Esse mesmo cara que conseguiu, já conseguiu emprego, só que a grana ainda não é o suficiente. Ele continua indo no churrasquinho grego. Quer economizar um dinheirinho? Churrasquinho grego. Quer comprar uma bicicleta? E aí por aí vai. Um investimento. Vamos lá. O prensado virou sensação lá por 2001. Praticamente todos os carrinhos de cachorro quente anunciavam a versão cheia de ingredientes. Ah cara, isso é mó saudade. Saudade. Era do regime simples com pão molho, salsicha ou turbinado. Atualmente ainda tem muito prensado por aí, mas eles já não figuram como chamariz viraram carne de pescoço. Pelo amor de Deus. É um texto realmente irritante. Dog sem estar prensado não deveria existir mais nesse estado pelo menos. Exato. Aí depois surgiu Frozen Igurt. O açúcar sem açúcar, com gordura sem gordura, com glúten sem glúten. Isso é o que? A escruti? Não, aquele Frozen. A escruti é a versão disso pra Guarujá. É a versão disso ruim. Vendedoras do Yakult distribuindo. Não, é ossada. É ossada. Pô, curti. O garoto propaganda era um urso tocando guitarra, querido, juro. Não dá pra confiar numa marca dessa. Eu confio no Dolinho. Com diferente... Então aí que tá, não foi rasgueiro o suficiente pra chegar no Dolinho. Porque não dá pra usar a mesma estratégia. Ele tentou ainda ser bom. O urso tentou ser bom. Pra que isso? O Dolinho nunca tentou. Ele sabe o lugar dele. Com diferentes sabores cheios de toppings. O termo topping é insuportável. Topping. Topping é cobertura. Topping são coisas que você quer colocar. Ah, não, cara. É, sério. Mas isso existe numa língua? Toppings. Eles falam toppings. Coisa que você bota em cima. Mas em inglês é falar isso também? Claramente não. Isso é um neologismo em inglês, velho. Isso é um absurdo em qualquer semântica. Isso se chama erro, né? É. Tem um nome, claro. O neologismo é um erro aceito, com liberdade poética. Vai lá. A cada mês a gente encontrava uma sorveteira especializada diferente. Nos shoppings e na Afonso Pena, os endereços mais caros. Já na Paulista, em todos os lugares. Outra fase foi a do brigadeiro gourmet. Quando o coitado do doce recebeu a cada segunda uma mistura inusitada e um monte de gente saiu por aí brincando de ser chefe doceiro. Cara, eu só vim fazer isso com maconha também. E a ziqueira do... O que é isso? É Nutella, é leite vinho. É brigadonha, né? É brigadonha, é caipirosca. Mas o gourmet, o gourmet, ele pegou um pouco a galera do sopetão. O brigadonha sempre esteve por aí. Não, claro. No mundo underground de lariquento, sempre esteve. Mas o brigadeiro gourmet, ele pegou a galera um pouco mais do sopetão. Que é um dia de bobeira que você estava andando e de repente um brigadeiro custava 10 reais na prateleira. Você fala, mano, acabou. Esse é o preço do brigadeiro agora. Porque tem produto que é assim. Mas ao mesmo tempo, você comprou. Talvez não você. Mas na novidade, as pessoas compram uma ou duas vezes. Esse é o tempo de vida de todo empreendimento. Exatamente. Exatamente. Aí aqui, ó. Antes disso, surgiu Cupcake. Um sobrevivente por conta das festinhas temáticas. Também cheio de sabores extravagantes. Isso é loucura. Cupcake, pelo menos, ele era, sei lá, apelativo demais. Cupcake é um bolinho escroto com um ornamento. Mas era bonitinho. Vocês lembram do Bebezinho? Não, mas não se compara também. Bebezinho é o primeiro Cupcake da história. O Bebezinho da Panko, né? Ele vinha recheado de limão. Aquilo era uma delícia. Maravilhoso. Pra que você cobrir isso com o chantilly? Cupcake é um bolinho pequeno com preço de bolo médio grande. O Cupcake é bom, mas, na verdade, eu acho que se você botar muito açúcar no bebezinho, ele fica bom igual também, né? Porque não tem gosto de nada a não ser açúcar. O que me incomoda, o Cupcake, é porque ele não tem, como ele é recente, comparado com as outras, um bolo, por exemplo, não tem como ser verdadeira a frase da pessoa, nossa, como eu queria o Cupcake agora. Não tem como essa necessidade estar desse jeito, porque ela não tem tempo suficiente na sociedade pras pessoas já querendo em ele desse jeito. Então não existe a frase, nossa, como eu queria um Cupcake com Brownie. Não tinha. Não, mas não existia essas coisas no Brasil. Não tem como a pessoa querer demais da conta. Ah, sei lá. também a necessidade de ter uma loja de Cupcake. Também nenhuma. É um estabelecimento só para comprar Cupcake. Se você conhece alguém que tem como principal sobremesa, seu sonho de sobremesa, um Cupcake, afaste-se dessa pessoa. Essa pessoa não é de Deus, essa pessoa tem sérios problemas psicológicos. Você vai gastar todo o dinheiro de um aluguel, mesmo que seja num quiosque, e vai só vender Cupcake, é realmente, cara, você está, tipo, segregando demais o seu público. Vende coxinha, Cupcake e churrasquinho grego. Fato. E ele fala aqui, né? E aí tem um outro que não saiu ainda, né? Por incrível que pareça, do imaginário dos empresários, são as casas de bolo. De bolo caseiro. Então, é o absurdo do absurdo que é a curbetização do bolo da sua avó. Isso, juro, isso devia ser proibido. Coisa de avó não pode vender. Mas isso é avó que mora em Avenida, né? Bota uma placa bonita e parece que é um lugar de verdade. Mas, ó, o negócio aí, ó. Você não pode achar fácil, né? O bolo da avó. Nova moda, hein? Uma empresa de bolo de chuva. Bolinha de chuva. Só bolinha de chuva. Já pensou? Eu falei aqui no programa que vocês falaram que não pode comer. Isso aí não tá errado. O Raul fazia qualquer dia. Não, mas teria que ter uma avó contratada pra fazer só em dia de chuva. Só em dia de chuva. Olha os meus mamilos todos queimados aqui. Na verdade, essa loja tem que ser colocada em Belém ou em Manaus, né? Que chove todo dia. Sim. E aí você consegue ter o rendimento, o payback. Você precisa ter um por fora também, né? Você vai fritando um pastel, vai fritando um pastel, caiu chuva, você voa pra dentro da casa e começa a fritar bolinho. No mesmo óleo. No mesmo óleo. Caramba. Aí sai aquele bolinho de chuva com você de camarão. Imagina, cara, como isso eu ia ganhar o dia. Quando você tá na feira, é um ambiente clássico de sol. Você não quer a porcaria da chuva quando você tá fazendo feira. Sim. Mas como não melhoraria se a hora que caísse uma chuva encerrasse a produção de pastel, o cara jogasse uns bolinhos de chuva. Meu amigo! Porra da hora, hein? Ganha o dia. Da hora, da hora mesmo. Eu acho que se ele botar açúcar naquelas sobrinhas de canto que fica, vira um bolinho de chuva já. É só botar açúcar. Mais torcidinho um açúcar? É. Já tem o pastel doce. A canelinha. Vira quase, né? Mas não é igual. Porque ele tem coxinha doce de Nutella, não falta mais nada, né? Sim. Não falta qualquer coisa. E a proliferação digna de zika vírus, né? É a do food truck. Ah, sim. Tem van, tem treino, tem carinho, tem caminhão, né? Eu nunca comi no food truck, eu nunca comi uma paleta mexicana. Só vende comida francesa, churrasco. Aí isso não dá pra entender porque a maior parte fica estática dentro dos dois parques pra reunir os trucks. Eles não saem. Sim. Não, isso daí é uma tristeza, né? Nunca viu combustível aquele food truck, nunca. Eu acho que o nome que a gente deu, food park, também não existe fora do Brasil. Não faz sentido também. Acho que a gente que deu aqui só, eu acho que não existe fora. Tem uns que já não tem uma roda, né? Já não tem o eixo da frente que tá apoiado no macaco e que tá vendendo. Não buscou nunca mais. Tá lá. Se a polícia aprender, vai ter food truck no pátio da PM lá também, vendendo, velho. Ninguém vai pagar pra tirar o carro, não. O carro tá prendido, o cozinheiro também, mas é só porque realmente a gente precisa interrogar ele. Claro. Entendeu? É só pra isso. Vamos levar como prova, só que tem que estar frito pra gente levar como prova. Exatamente. Fica umas coxinhas aí que é pra eu saber pra eu ter o produto do crime em mãos, né? Isso aí, essa foi a notícia de hoje. Noticinha rendendo, hein? Que ódio. Um texto realmente... Acabou o programa? Vambora, gente? Chega. Acabou. Tem só mais um trechinho, zoeira. Bom, vamos então falar das comidinhas congeladas, começando, acho que pela principal... Não sei se a principal, mas provavelmente a mais popular é ela. A básica, né? É ela. Batata frita. Aquele pacotinho de amor. Batata frita que também começou a se popularizar uns sacos de... Parece que os caras estavam vendendo, tipo... Rapaz, é da hora. Era um varejo que virou atacado, não sei o que aconteceu, que era um saco de cinco quilos. Era um granel de sacão, né? Só pra você. Tipo... É que lá é pra empresa, gente. Não, não, e naquela época em que congelador só cabia aquele saco. Sim! Você tirava a forma de gelo pra botar batata. E vamos lá, gente. Porque a nossa sociedade hoje em dia, ela está parte do que ela está por conta da batata frita congelada. Porque vamos lá que batata não é a coisa mais difícil de ser cortada. Não é? Ela é tranquila de ser cortada. Ela é tranquila de ser descascada. Depende da batata. Tipo assim, não é um prato congelado que você tem que condimentar, cozinhar. Você vai cortar e descascar aquele frita. E vai botar o quê? Sal. E sal. O negócio vem pronto. Isso. E isso foi a primeira comida congelada, provavelmente, que a gente teve acesso. Então, realmente, é o absurdo dos absurdos. E vocês comem isso na casa? Vocês nunca teve na minha casa. Eu não como batata frita, gente. E é bom, igual... É igual de batata, tipo de fast food. Mas tem gente que tenta me enganar, fala até hoje que não é batata, que é de verdade. Tipo aquelas carinhas... Não, mas tipo aquelas carinhas de batata não é batata. Aquela é salcicha de batata, né? Eles comprimiram batata. É o transgênico, essa porra toda. Mas é muito barata. Cara, vem uma batata sorrindo pra você. Você acha que aquilo é batata de verdade? Ela tá sorrindo pra te distrair da qualidade que é aquela batata. E da batata congelada ainda, tipo, mano, o único controle que os caras vão fazer disso de qualidade é tipo, ah, não pode matar ninguém. De resto, passa. Então, mano, é aquela que os caras descarregam agrotóxico tu põe um monte de conservante e vambora. E produto que você congela, você não precisa ter muito cuidado, né? Você sabe que vai estar congelado. Se estragar, é porque a pessoa não congelou o rabo do suficiente. Como é errado. É, como é outra. Bactéria, essas coisas devem morrer. Se congelou. Sim, sim. Então assim... Você vai congelar e depois fritar. Nossa senhora, vou vender dedo. Na verdade, você manda com uma colônia, uma colônia de qualquer sorte de... Teria que vender tudo assim, né? Teria que vender droga assim também. De congelado, depois frita, pronto, mata tudo. Aí você pasteuriza e já era, velho. Você abre o pacote e sai uma tênia de dentro do pacote. Sai uma lombriga. Eita, deixa eu congelar. Começaram a fazer isso aí pra tudo, né? Tem polenta também, do mesmo jeito. Polenta é um negócio que é difícil temperar. Não é tão comum, eu digo, comparado com a batata frita, mas tem brócolis, tem coisas saudáveis, tipo... É, saudável... Nunca vi. Nunca vi. Não, tem. Tem ervilha. Aqui não é da hora. Tem o que? Brócolis, ervilha, cenoura... Mano, também são... Mano, cenoura... Puta merda. Cenoura, ela demora pra se estragar, né? Cara, demora pra se estragar e pra você preparar é muito ligeiro. Pelo amor de Deus, não tem que estar isso aí congelado, velho. O brócolis, sei lá, se você for fazendo vapor, vai demorar um tempinho a mais também. Mas, assim, acho que não justifica ter... E o brócolis estraga, né? Também. Ele está um estragadinho, sim. Ele estraga rápido. Ah, isso sim. Isso sim. Só que no caso de você colocar no... Congelou também já era. colocar no... No saquinho lá, cara, não pode ter... Não pode ter a menor aberturinha pra entrar um pouquinho do gelo ali do freezer. Porque se você entrou naquela porcaria, depois que você fizer ele, é a hora que ele vai aquecer e vai ficar carregado de água. Mas ele fica murcho, fica túrgido. Fica feio de comer, fica ruim. É que você não pode tirar direto do freezer e fritar. Senão o bagulho fica frito, queimado e gelado ao mesmo tempo, cara. Sim, geladinho por dentro. E olo gelado. É muito estranho. É uma porcaria. E você morde o Brox e parece que ele era um cacto, né? Que ele guarda água dentro dele, é uma coisa louca. Então, ficou horrível. E aí tem aqueles mais... Um pouco mais brutos também. A lasanha, que já é um pouquinho engenharia da categoria prata. Isso é prato, lasanha. Cara, é prato congelado. Isso já me salvou. Essa lasanha... Que não vamos dizer a marca, porque só porque na Globo a gente não faz merchan de graça. Sim. Cara, esta lasanha é um negócio que já me salvou a vida nos mais longínquos lugares. Eu sou uma pessoa que não é conhecida por cozinhar, né? Eu não sei fazer nada. Eu miojo queimo, né? Então, assim, eu fui ver lá, eu fui no mercado desesperado, vi aquela lasanha, eu vi bolonhesa. Rapaz, ela vem carninha e tudo. É coisa linda demais. Eu acho que a lasanha é o top 1 de saída de congelados, né? Porque ela é muito refeição. E as pessoas compram mais a lasanha do que a pizza. Tipo, congelada. Por causa do tamanho. É bem feitinha também, né? Ah, mas eu não sei, cara. Ela não é do tamanho do que ela finge que é. Ela não é daquele tamanho que ela finge que é. Na hora que você pega a embalagem dela. Não, mas é pra guardar, entendeu? Pra guardar, a lasanha cabe em qualquer geladeirazinho, qualquer freezerzinho, tem um quadradinho. Eu lembro que quando eu morava sozinho, tinha as comidas de solteiro que o mais normal era o miojo. Daí o dia que eu queria extravagar, eu falava, mano, hoje eu vou gastar. extravagar. Ele juntou estragar com o extravasar. O sanduíche. É o famoso neoludismo. O extravagante. Estravagar. O dia que eu ia falar, mano, hoje eu vou gastar dinheiro. Hoje é o dia que hoje é. E ela custava, na época, hoje ela custa nove, dez. Deve de ser cinco reais. Deve de ser quanto? Sete. Cara, mas essa é a parada número um que mata pessoas no planeta. Vocês sabem, velho. É lasanha? A quantidade de sódio e todas as porcarias do mundo que existem na lasanha é tipo surreal. A sacada da lasanha, a gente tá falando, ela é muito consumida, sem dúvida, mais do que a pizza, no caso congelada, né? Ela é mais consumida porque ela lembra muito mais refeição do que uma pizza. A pizza é frustrante. É, a pizza é mais tipo uma janta, ou senão uma hora você não tá contando como é a sua refeição principal do dia. Uma lasanha é tranquilamente... Você se sente culpado comendo uma pizza. A lasanha não. A lasanha não. Poderia comer no meio a dia. Só que a lasanha congelada, ela é ridícula, velho. A carne, tipo, vamos pegar a boloenza que é a mais comum. Cara, a carne que tem lá dentro, mano, é o resto. Se você olhar lá, tem mistura de três tipos de animal, que são restos, obviamente, por isso tem todos esses animais lá. Tem porco, franco, tava tão gostoso. Carne bovina, é só as misturas, a quantidade de conservante é absurda e o sal é insano. É aqueles que eles deixam a banha de molho na gordura, né? Uma lasanha. Pra pegar a benção de gosto. Na verdade, a banha é a parte saudável do prato. Algumas marcas, algumas marcas, se você for comer a lasanha, você descolja. Quando você tá na nariqueira, você consome ela inteira. Vamos conversar aqui. Se ela for só a refeição, pode ser inteira. E o Heitor falou que dá, agora eu me senti. Ela inteira, é mais de 100% do que você precisa de sódio num dia, velho. Só a lasanha. Pra mim, é igual um bis. Só a lasanha. É igual um bis. Você não divide uma lasanha. É igual um bis. Na informação nutricional, não tem o tamanho da porção com uma lasanha. metadinha, né? Metadinha é 100% do que você precisa. Parece o dia que eu olhei do Angus Bacon, velho. Venci. Venci o dia. Não posso mais comer mais nada. Sim. Na verdade, se você pegar a salada desta rede, ela é mais gorda que o Big Mac. Não, não dá. O molho. O molho é uma coisa louca. É que tem que ficar gostoso pros gordinhos, né? Senão não dá. Não adianta nada. Aí tem as comidas, essas comidas mais prontas mesmo que a gente tá falando agora. por exemplo, sopa. Aí eu não trabalho. Não é congelado. Entrando nessa coisa da comida pronta. Comida pronta pra ser feita. Tá. Tem essa sopa. A sopa eu acho legal porque você pode incrementar ela se você quiser. É. Então, ela também, eu acho que ela também vai mais pra ela que lembra um pouco mais comida do que um fast food. Sim. Outra coisa da lasanha também é que se você quiser comer com arroz, se você tiver arroz, você põe um monte de arroz e come com arroz. Se você não tiver arroz, só que com a pita você sente culpado de comer com arroz, né? Só que a sopa é a mesma coisa. Ela tem gorduras muitas, muitas e conservância de sobra. E sódio. E a mesma coisa aqui. Tudo vai ter sódio. Em alguns casos. Até o brócolis vai ter sódio. Congelou tem sódio. No caso de sopa, principalmente uma que é muito usada que as pessoas também não reparam, que é aquela de cebola. Que você... Cebola. É, creme de cebola. É como se fosse uma sopa também, só que geralmente a galera usa pra colocar em outra coisa. Pra botar no franguinho e fazer uma casquinha gostosa. Esse caso é mais complicado ainda, justamente porque a galera dificilmente vai tomar só isso. você vai pegar isso aí pra colocar em outra comida. Ou seja, você vai pegar uma comida normal, salgar e colocar... Eu comi muito isso. Tá ligado? Algumas coisas tão ficando explicadas aí, gente. Comendo com pão italiano e salame. Aquele... Aquele... Quando você faz aquele rocambolinhozinho de carne, manja? Você faz a carnizinha bonitinha, os leguminhos por dentro. É show. Isso vai caldo de cebola. Ô, nunca me chamam pra comer no seu caso. É show, é show. Só que esse é um problema. Pouca pessoa sabe. Nisso aí vai o caldo de cebola e você já salga a comida normal e o bagulho de cebola. Esse da cebola é só sal. Sim. É sal e um pouquinho de cebola. Eles não fizeram até... Sei lá. Acho que talvez não tenha nem uma vontade. Porque é um troço pra misturar com um litro de água. Você pega aquilo lá e empana alguma coisa, realmente tá errado aí, né, bicho? Você faz o crispy do norminha, né? Cara, o teu produto tá correto. A utilização dele é o que dá, né, velho? Tem que ficar preso. Aí tem uma aqui, ó, só uma pincelada de uma frase aqui de uma nutricionista pra gente ilustrar isso aqui. A longo prazo, essas comidas que a gente acabou de estar aqui, bastante sódio, esses produtos podem causar problemas no coração, hipertensão e diversos tipos de câncer. Diz Leni Seneri, diretora da Nutri4Life com o 414. Fera. Fera, tem que ser assim. Não é de admirar que órgãos como o Ministério da Saúde e a OMS, Organização Mundial da Saúde, tenham feito campanhas contra as sopas de pozinho. Tem campanhas específicas com a sopa. Meu Deus, cara. Quando você não pode confiar nem na maldita da sopa, que cadê seu mundo, cara? Cara, que é outra coisa também, né? Qualquer coisa. Vamos lá. A gente tem que ser correto com a gente mesmo, né? Você realmente acha que a iniciativa privada, empresas, vão te dar um pó que você coloca água e que isso te vira um alimento? Você tá de brinca? Por que a África passa fome? querido? Você é fácil desse jeito? Lá tem pó pra caramba. Você pega água, você bota um pó que tem gosto de morango. Tá ligado? O pó, ele tá caminhando pelo país faz uns três anos, mais ou menos. É comida da NASA, né? Você bota água, te dá um litro de suco e porque ele tem espuminha, ele tem mais vitamina. Vai te catar, querido. Porra. Você dá isso pro teu filho, você tem mais que morrer junto. E no caso das comidas agora, tá ficando muito comum realmente os pratos congelados, as refeições. Depois da lasanha veio escondidinho, ficou um pouco comum e agora foi embora. Tem estrogonofe. Mas vocês gostam dessas coisas? Eu nunca comi, não. Eu nunca comi, é. Eu cheguei no máximo da lasanha. É o que eu achei muito ruim, cara. Não tinha uns, não sei se era escondidinho de queijo com presunto. Ah, cara, é muito tristeza você realmente comprar aquilo pensando na propaganda. Cadê queijo? Cadê presunto? Comprar aquilo pensando, nossa, cara, eu vou jogar aqui pra dentro. Mas é que, cara, eu acho que o gosto sempre vai ser ruim. Partindo desse princípio. Vai ser industrializado. Só que você, por exemplo, a lasanha, ela é show porque não tem tanta coisa assim na lasanha pra você curtir. Os caras conseguem compensar no sal. O sal, ele bate na tua língua, você já sente ele na hora, você fala, tá show. Agora, tipo, escondidinho, pô, você exige um pouco mais. É aquele aquele queijinho que a tua mãe coloca no purezinho. É colocar na medida certa o leitinho. Eles põem o glutamato monossódico lá do aginomoto e aí sim que abre suas pupilas você acha de qualquer coisa. É, papilas. Só letrando pupilas gustativas. Só letrando. Você abre, você enfia o olho. A língua olha e fala assim, ó, gostei, enfia o olho. Gostei. Tá dilatada, né, bicho? Não, mas então, por exemplo, um estrogonofe. Entendeu? Qual que é o rolê? É o cara que sabe fazer direito o molho, a proporção do ketchupzinho, o cremezinho de leite. Dificilmente você vai conseguir comprar isso no mar. Você vai botar champignon, né, bicho? Que champignon você vai pegar, velho? Congelado? Como é que pode? Se o champignon, ele já vem zoado na tua casa, sem bagida, congelado, querido. Mano, pior do que só isso é palmito, né, que mata quando faz mal, né? Só isso. Cama tua vida. Sabe uma coisa que eu acho que eu comprava bastante congelado e que não era ruim? Camarão. camarãozinho tem os tamanhos pequenininhos, que não é tão caro, porque é muito pequeno. Ah, mas é como... E daí dá pra comprar congelado e ficar valendo. Ah, mas isso é como qualquer outro carne, né? É, carne em geral dá, né? Frango, carne... Então, o ponto assim... É uma carne congelada? Sim. Só que o que você precisa... Congela e gelar. Ah, o que você quer dizer, né, já comprar... O peixe vende só congelado, geralmente, no supermercado. O que você precisa gelar e congelar pra manter o produto é uma coisa. Quando você compra algo que ele não deveria estar naquela temperatura, você congela ele pra ele durar mais... E depois de ele ter pegado no solzinho... Cara, isso tá muito errado, velho. Tá muito... Não sei pra você... Eu ouço, às vezes, pessoas falam assim, ah, não. Pô, fiz uma comidinha, tal, não sei o quê, congelei, é um feijão de três meses atrás que eu tô comendo. Isso me soa um pouco estranho. Me soa um pouco... Não, mas... Você vai morrer. Teoricamente, tem umas paradas que duram muito tempo, assim, né? Mas dá um pouco de medo mesmo, né? Dura, mas arrança. Se você olhar lá no freezer, quanto tempo dura certas cargas, de coisa lá que tá oito meses, velho, o porquinho, sei lá, os negócios... Caraca, velho. Você deixa o feijão lá, beleza. Agora não queira que ele tenha mais um por cento de ferro ali dentro. Quando você for comer, porque, querido, o ferro morreu já. É um sistema muito bom. O congelamento. É. O congelamento é um sistema muito bom pra... Em termos de preservar os nutrientes. É ótimo. Agora, você pega um... Vamos falar do escondidinho da caixinha congelada. Você pega o negócio, você colhe, processa, esquenta ele pra fazer, depois joga de novo, aí você deixa ele congelado pra vender, depois você leva pra tocar, depois você descongela, põe ele no micro-ondas e você vai comer. Ô, queridão. Tá muito errado. O que sobrou disso? Fora a chance de ter essa bandejinha ter parado no caixa, ter ficado no caixa dois dias, pegaram a bandejinha... Vamos lá congelar de novo. Como não? Lógico. Você acha que você pegou é qual? É a primeira, bicho. É a primeira. O cara foi passar a compra e tinha 50 reais que é aquela hora. E ele vai deixar congelado. Que é aquela hora. É sempre aquela pergunta que você está passando suas compras no supermercado. Tem um carrinho com uns 10 itens. Você fala, bom, é muito item pra ser só de coisa pra devolver. É o carrinho de alguém que deixou aí. Não, não, não. É só de coisa pra devolver, sim. E pros caras não ter um funcionário só pra fazer... Primeiro as pessoas tinham que devolver, mas não devolvem. E só pra não ter um funcionário pra fazer isso, os caras esperam dar uma acumulada. Essa acumulada tem o Chicken McNugget, tem a lasanhazinha, tem o iogurte, tem essas coisas aí. Tem o bolo, o cara mandou cortar, no plástico e teve a manha de deixar. Eu vi isso já esses dias. Júlio, eu parei e fiquei olhando o bolo. Aí a minha mãe me olhava e falou assim, o que que foi, filho? Eu estou um pouco indignado. Foi com dó do bolo. Ela, o que que foi? Quero abraçar o bolo. O cara foi lá. O bolo estava quieto na bandeja inteira lá. É que era fatia e ficou caro, né? O cara pediu aquela fationa que a mina lá... Essa mina não dá bobeira. Não. A que corta, ela corta uma tijola ali de bolo. E você não viu o preço do quilo, né? Foi, pesou. Deu duzentos reais. Foda-se. Você não olhou. Você tapou. Etiquetou. Na hora que passou, você assustou. Deixa o bolo. Pô, gente. Deixa o homo. Sabe? Deixa outra coisa. Leva o bolo. O bolo não tem mais como voltar pra cá. É que nem você tirar um leão do habitat dele e depois se devolve lá, querido. E essa fatia presa, ela vai acontecer. Já põe isso na tua cabeça. A pessoa que está lá no balcãozinho pra entregar teu bolo, ela já está imaginando que você tem semente. Não é pro cara que passou e falou, hum, acho que eu podia comer um bolo. Não, é o cara que entrou e falou, hoje eu vou comer um bolo. Quero bolo. Quero morrer, dormir e comer bolo. Pra acordar e comer bolo. É bolo pra um mês. É uma talagada de bolo. Que se convencionou chamar pedaço. Se é unitário, pode chamar pedaço, né? Tem essa convenção agora, né? Mas esse pedaço pode ser um inteiro. Antigamente, pedaço era realmente pra uma pessoa. Era unitário. Agora é um pedação. Isso aí. Mas uma coisa também que está em bom, né? Você está em voga? Pro congelados, é que parece que agora acho que em São Paulo, no estado de São Paulo, sei lá, estão proibindo, né? A venda de sashimi, de salmão, assim, fresco. Agora tem que ser congelado. Todos tem que ser congelados. E os caras de restaurante falaram que não tem perda de qualidade por congelar. Pelo contrário, corre menos risco de ter perdas do que se você ficar tentando transportar umas coisas, tipo, fresquinho, né? Fresquinho é tipo, tirou da água nem congelou, né? Mas isso daí só dá em cidade litorânea. E olha lá, né? Bicho, tem como, mano. Agora, quando você vê, aí também é muito sem vergonha isso, né? Cidade litorânea. Você pediu um camarãozinho e tá congelado. Aí vem congelado, pô, mano. Aí já configura o colocou de lado. Cria vergonha nessa cara, né? Meu sonho é chegar naquelas praias japonesas, tá ligado? Daquelas que os caras pescaram o maior merlin dos últimos 10 anos e vê a qualidade que esses caras tratam as coisas. Porque esses daí, já vem um camarãozinho congelado do barco pesqueiro já, velho. O cara nem atracou no porto lá. Parece que ele já puxou da rede e já tava congelado o camarãozinho. Não tem nada que tem qualidade, velho. O camarãozinho nunca vem fresco, né? Impressionante. Eu acho que já vem uma lancha de top, assim, em águas internacionais e já pega todos os nossos pescados de importação e leva pra um país da hora e a gente fica comendo esses lixos, velho. O samburazinho já tem cubo de gelo pra deixar os camarões. Já pesca e já joga no cubo de gelo, já. Já vai congelando. Não é âncora o barco, é gelo. É gelo. Os caras dão de comer. Depende do peixe, eles dão de comer. Tipo, gelo na boca do peixe pra ele ficar mais pesado. Mas isso dos pescados já estarem congelados, eu acho que pegou bem já. Essa regra nos supermercados. Mas é muito difícil isso nas feiras. Os caras não fazem. Eles jogam aquele coisão de gelo e jogam o peixão danado lá que o peixe podia estar do lado da calota do carro. Mas na hora ali ele vai jogar no gelinho, vai ficar show. E aquele ourinho do peixe tá viradinho já. É que os caras fizeram isso mais pra restaurante, na verdade. Sempre tem a frescura de ai, o peixe fresco. E, mano, os caras falam ah, não, vocês estão frescuras, ó. Tá certo? Não. 20 anos de curso. Porra. 20 anos de curso, 02. Apoia a porra da pandoeira. É a minha pílula de cabelo tá crescendo. Tá aqui, velho. Bom, e vi, até perdi o norte aqui. Então, da salmonela que a gente tava falando, né? O pigô da salmonela. A salmonela, ela é um tipo terrorista, né? Ela é uma ONG terrorista. É muito falada, mas você já viu a salmonela? Não, velho. Mas já vi gente que ficou na frente de um vaso, hein, querido? Nossa senhora. Dias e dias. Aí eu comei bastante ovo cru. E eu descobri muito tarde depois que era perigoso, mas até aí eu já tava muito... Meu pai fazia gemada também. Ele parou de comer. Eu como gemamole porque eu sou loucão, velho. Eu gosto de emoções fortes, velho. É muito sacanagem tirar isso de uma pessoa que comia isso na infância, cara. Porque é a melhor comida, velho. É simples, mas quando você acha o pontinho show e comer direto na casquinha ele semi-cozida é uma coisa divina. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Pra quem não sabe... Dois momentos pra você. Dois momentos pra você. Só pra você ver rapidinho. Acho que tem gente que não sabe o que a gente tá falando. Talvez tem gente que já cresceu com isso de que não pode comer, né? Quando você pega o ovo... Paçoca. O paçoqueira. Quando você coloca ele lá no negocinho pra ferver na água geralmente vale uns seis, sete minutos, pelo menos. Se você deixar uns quatro... Quatro e meio. Quatro é da rét. E que historiante se você é daqueles que gostam de viver no limite ele vai dar uma pequena cozida mas ainda o suficiente pra ficar molinha, Gemma. Que você vai dar uma... Você vai quebrar só pra ir de cima da casquinha. Inserir uma pequena colher ali ou, se não, só o salzinho. É a colher de plásticozinho pequenininha. Isso. O sorvetinho aqui, ó. Eu tinha até o apoio do covinho. É o suficiente pra colocar o salzinho e aí você vai conseguindo consumir ele de uma maneira quase líquida, um pouco gelatinosa. É a melhor maneira de se consumir um ovo. É a melhor textura dele. É a melhor textura possível. Mas até aí, teoricamente, você não vai morrer fazendo isso. Pode comer. Não, delicado. Mas é diferente que nem meu pai comia gemada que é pegar ovo cru lá, bater com açuquinha e tal e tomar... Isso é o que? Isso dá cojones. É cojones. O cara que toma gemada, que gemada é sal e canela. Isso é culhão, velho. E a dorminha da caracu? Gemada ninguém mais come hoje em dia nem ferrando, né? Nem meu pai. Tem que morre de medo de salmonada também. Mas tem umas crianças que não podem botar a mão na terra, né, velho? As crianças que vivem com mertiolates com a caracu, velho. Tem gente que nem sabe da existência da caracu. Tem gente que nem pensa em tomar caracu. Mas tem aqueles que sabem de tudo isso e ainda a tomam com o ovinho do lado. O ovinho cru. Os caras jogam dentro, né? Dois momentos pra você. Vai lá. Miojeira fera. Miojeira show. Cozinha dois ovos. Quatro minutinhos. Tudo na mesma água? Show. Sim, porque é que é seu local. Quebrou. E joga em cima do miojeiro. Pelo amor de Deus. Dá aquela batidinha lindo. O ovinho? É. Eu faço. O sukiá descobriu isso agora, mas a gente tá... O sukiá descobriu, mas eu faço isso, cara. Mais de 10. Mas é difícil trabalhar com a textura deles. Eles têm uma maquininha ali top pra manter a temperatura perfeita. Aí você pega bifinho. Que pode ser aquele bife solado que mamãe faz. Que eu sei que vocês estão ouvindo e falam nossa, mas o bife da minha amém é uma merda. Eu sei. Acontece. Às vezes minha mãe dá uma errada também. Minha mãe não vai ouvir o programa mesmo. Eu posso dizer que o bife da minha avó é bem mais fera. Beleza. Eu não posso dizer isso de forma alguma em casa que eu posso ser deserdado. Beleza. Aquele bife soladão. Você frita o ovo. Mas frita quando a gema tá transparentinha. Ainda você tira. Só pra dar aquela assustada no ovo. Ok. Botou em cima, você de forma abrupta introduz um garfo no bumbum do ovo e solta em cima do bifão. Ah, e deixa escorrer. Deixa escorrer. Deixa escorrer. Dois minutos depois você começa o processo de alimentação. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Você já falou de fazer o ovo, de fazer o bife. O que esse miojo tá fazendo? Faz um arroz. Você já fez 75% da tua refeição. Tira esse miojo daí. Quando você quer fazer a comida gato. Pede 15 minutos e faz o arroz, querido. E como é que faz quem não sabe fazer o arroz? Eu tô a aprender. Esse ano 2016 é uma das minhas resoluções. É uma das minhas resoluções. A bicicleta. Aquele tilifera. O tilifero. O arroz. E a bicicletinha. Uma coisa que em casa congelam bastante. Talvez seja meio atípico. Mas em casa como tem umas frutas tem acerola no fundo e tem agora pitangueira também. E aí a acerola dá umas 3, 4 vezes por ano. Dá muita, muita. Aí minha mãe congela a acerola. Às vezes ela congela até as próprias frutinhas mesmo. Na frutinha inteira. Ou se não ela bate ou ela faz às vezes com maracujá também. Tipo, compra e faz um monte. Ela faz o suco polpa. Ela faz o gelo da fruta mas sem a porcaria da polpa. E polpa é adocicada também. Tem um monte que faz o maior mal pra saúde. Ninguém sabe também. E é muito foda porque aí você tem o gelinho da sua fruta na hora que você quer comer. Aí você só põe um pouquinho de água joga o gelinho lá. Você tá desesperado você pega um gafo começa a matar lá põe no micro-ondas até. Já que a gente tá já que a gente tá nessa aí nessa dica contra a comida pronta congelada. Mas usando os benefícios da tecnologia. A dica é detox também. Se você tiver um abacaxizinho abacaxizinho show eu sei que não é uma fruta que você compra de montão o custo de uma comprar. Ok, mas quando você falar hoje eu vou fazer uma presa pega lá o abacaxizinho se quiser eu vou até dar esse boi pra você. Pode comprar que o cara já cortou na bandejinha. Na feira eles já estão fazendo isso. Já a gente entrega na bandeja. Pega isso daí pega bate com o gengibrinho gengibrinho show dá só dar aquele toquezinho no gengibre também coloca na forminha de gelo e aí você pode colocar isso aí depois com qualquer bebida. Ele é emagrecedor sacia faz bem pra pele com vodka sempre faz bem e também é detox. Esse daí eu quero ver se é bom mesmo hein fiquei curioso eu gosto de gengibrinho se é show. Certeza que se o Norminha estivesse aqui a gente não estaria falando mais disso. Tem um também uma comida que é pronta digamos assim que tá mais pra comida também menos bolacha a Clube Social atualmente essa linha Clube Social que são biscoitinhos ele não tá já sai um pouco da bolacha porque não é só aquela coisinha lá mais enos não é uma bolacha checheada mas também não é uma coisa é Clube Social sabor estrogonofe aí os negócios não é assim que é o que eles põem bastante sódio e aí tem gosto. mas agora tem um que tem mano cereais já tem a recheadinha mas tá na moda antigamente tava muito na moda Clube Social não é tão famoso como era antes antes tava na malhação hoje em dia que tá na moda é Kit Kat Kit Kat que agora tem todos os mercados onde ficava o Clube Social agora fica Kit Kat só ficou barato ficou com preço razoável agora antigamente custava 8 reais Kit Kat Kit Kat é oce McDonald's chama a mãe fala McDonald's vou dar uma fechadinha só com algumas comidas que são bem consumidas e eu vou dar a quantidade que tem de açúcar a gente falou bastante do sódio cara para vamos parar agora eu não quero mudar minha dieta vamos parar um clássico é o refrigerante é o que é mais falado já bateram no refrigerante de todas as maneiras possíveis mas não cai isso é tipo McDonald's você pode bater de tudo quanto é ângulo que os caras não caem e ele vai ganhar ele vai crio zero isso que é impressionante quando a gente é criança a gente acha que tem comidas doces e comidas salgadas depois você cresce e fica lá vendo quantas calorias tem nos alimentos você descobre que tudo é doce e salgado em quantidades absurdas independente do sabor então tem sal e açúcar sempre que loucura então aqui tem um copo por dia um copo sendo 200ml aí já entra uma medida norminha tá vírgula durante um mês quem faz durante um mês só o norminha um copo de dia por dia mas tá aqui 2ml não é muito tem gente que faz 630 gramas de açúcar lembrando que o açúcar é o açúcar ele é um carboidrato também muita gente não sabe é um carboidrato esse é o grande gato do açúcar todas as coisas que você for comer lá atrás tá escrito carboidrato muitos deles não vai estar especificado açúcar tanto que às vezes você pega uma bíblia que você sabe que tem um monte de açúcar só lá atrás não tá escrito açúcar tá no carboidrato então como é um carboidrato não tem muito essa diferenciação entre a quantidade só de açúcar que é bom ele fica entrando muito meio nessa conta do carboidrato então não tem uma eles não põem o valor diário é então não tem tem uns hoje em dia que eles põem lá carboidratos e açúcares dois quais açúcares x por cento e mesmo assim é tipo sei lá o cigarro não tem uma quantidade certa você pode comer por dia não se sabe é o gato esse é o grano de gato difícil estabelecer tem um parâmetro aceitável mas isso aí que açúcar que assim é doze vezes pior que o carboidrato o que a gente sabe é que tanto o açúcar quanto o sal também se trabalha na base de gramas e tipo algumas em diário é tipo coisa de duas três coisa de dois quilos muito pouco no caso do sal é até menos do que grama acho que é uma grama o sal é muito pouco no suco de laranja uma grama se eu letrê de uma grama é um grama é um grama é um grama é um grama tá corrigido aqui na sala também tá chato um grama é bastante de sal é é bastante geralmente todas as comidas geralmente as boas é em ml em ml é bem pouco e o saquinho de sal ele não tem nenhum grama ele tem 630 miligramas então assim pra você conseguir um grama de sal meu irmão é um esforço é uma lasanha eu vejo gente pegando batata frita e jogando três saquinhos a minha vem top de olhar é complicado aí já vem agora nós soletrando vamos no soletrando da nutrição querido que top a ver gordura o sal o que ele faz é só daquela ele pode te dar pressão o problema da pressão mas ele não vai tupir a tua veia é só gordura não é em top de ódio você tá errado grita no microfone é em top de ódio vamos lá é laranja pouca gente sabe também é é muito melhor é frutose é melhor é um tipo de açúcar que quebra em dois açucos não é processado né não é processado mas mesmo assim também não é muito bom é a fruta é o melhor jeito de você comer é é in natura mesmo não é bom ficar tomando muito suco ou suco natural você compra suco de caixinha meu querido sim é isso eu tô falando natural não é natural aí tem aqui tem uma quantidade grande de açúcar também de frutose e não é bom você consumir assim tem casos os casos são de casa tipo se você voltou numa atividade física precisa repor rapidão aí sim um suco de laranja alguma coisinha mas normalmente não hoje em dia tá na moda né os sucos que são adocicados naturalmente então na verdade não tem açúcar posta mas eles adocicam tudo usando maçã então na verdade nenhuma bebida a mais é tipo só de laranja é mix de laranja eles põem a laranja lá e você vai ler sempre tem maçã porque maçã é o que eles adocificam e é muito foda você vê o quanto tá zicado as coisas que a gente consome normalmente quando se torna uma propaganda por exemplo um negócio de leite lá de soja tá lá sem adição de açúcar tá ligado tipo isso é uma propaganda boa que tá sendo feita mas isso eu tô acostumado a jogar é tipo avião né olha só linhas aéreas esse não cai é mas isso aí tá escrito até na caixinha de coco tá escrito sem adição de açúcares aí vai ter um asterisco falando só meio por cento pra uniformização do gosto exato então mesmo quando eles põem mesmo quando não tem e tem uma marca que chama só coco você olha não é só coco e aí o que eu faço e aí vamos pro top aqui pra fechar o todinho esse aqui todo mundo já consome alguma vez tem gente que consome tem gente que consome até hoje desde a infância tipo toda semana senão todos os dias da semana eu tô de boa o todinho é um todinho é um classe também ele já vem a caixinha dele já é de 200ml já tá nessa medida em um mês ele só consumir 870 gramas de açúcar querido quase um quilo de açúcar pra chegar próximo de um quilo de açúcar imagina um saco de açúcar e você consumindo isso tomando ele no carodinho fazendo barulhinho pelo amor de Deus então por dia é uns 20 e poucos gramas de açúcar só por dia é mais caraca mano quase 30 só todo dia é um absurdo é que você fica falando por mês aí o cara fala mas eu não faço isso todo mês pensa no dia que você faz 30 gramas de açúcar por dia filhão é muita coisa um negócio que pesa 200ml e aí a dica final também é a ordem lá dos ingredientes que estão lá atrás no que você comprar alguns produtos não seguem isso mas eles devem seguir só olha lá atrás tá lá ingredientes vai estar tudo descrito tá na ordem do que mais tem naquele produto que tá consumindo vários deles vai abrir lá vai ter água é o primeiro ingrediente de várias coisas suco vai ter lá água primeiro é porque é o ingrediente que mais tem lá e aí na sequência vem vindo o que tem se o primeiro ingrediente é açúcar quer dizer que tá estranho e vários deles tem também temos um problema e vários deles tem dá uma olhada temos um problema o cupcake pelo amor de Deus com essa dica maravilhosa enfim compra o seu todinho compra o seu refrizinho e ouve o nosso programa aí fazendo a unha tomando todinho ouve aí enquanto aquela lazente congela e ouve o nosso programa enfim gente faz a sua comidinha bacaninha entendeu o congeladinho deixa lá pra aquele diazinho que você vai receber o norminha na tua casa o dia da presta o dia da presta exato precisa fazer só quando tiver com presta se tiver tempo não é mas não vem não compra não compra de caixas precisa de comprar de caixas você acha a necessidade pra consumir você fala ui xe tá corrido hoje você tá coçando o saco mas você fala que fora que acabou todas as cenouras mas tem uma caixa de lasanha então você não tá desesperado com comida você não tem que ir no mercado exato então faz o seu corre bonitinho já baixa os programinhas do BSC você já tá na sua rotininha baixando o programinha do BSC já tá lá no seu feed tranquilinho faz a sua comprinha ouve tranquilamente deixa o seu review pra gente manda a sua mensagenzinha e se tiver algum bom congelado legal pra indicar pra gente não manda caso a gente não tenha falado aqui por favor mande um bom caso existe um congelado top que a gente não tenha falado aqui um show açaí 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 fica lá pra sempre nunca mais estraga é bom que congela pra matar o barbeiro né velho porque vem porque isto vem com doença de chagas ali mordendo é perigoso do contrário caso não tenha nada pra falar só seja o nosso patrão dê lá 5 estrelas e a gente não quer mais saber de você querido você nem ouviu o programa até a próxima semana que vem abraço abraço sobrou mais de meia pauta nossa sem o norminha é bem mais gostoso mesmo um dia um dia o cara vai ter piada gente um dia um dia um cara começa o começo um dia um cara um dia um cara tinha um pinguim no jardim e não sabia o que fazer o vizinho disse leva o pinguim ao zoológico no outro dia o vizinho viu o cara e o pinguim de novo e perguntou ué você não levou o pinguim ao zoológico e o cara respondeu levei sim adorou hoje vamos ao cinema o pinguim de novo e o pinguim de novo e o pinguim de novo e o pinguim de novo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau